A CIDADE NO BRASIL Pronto, Robson eu conheci ele tocando na noite no Recife, eu estava com Handmade Aí a gente viu uma canja e ficou em contato com a internet Uma das coisas que eu gostei muito dele pra contar com ele nesse disco é que ele tivesse vassouras Tem várias músicas no disco que eu já tinha claro que eu queria que tivessem vassouras E ele é um baterista muito elegante, muito sutil e com muita sensibilidade Tem uma рассorda de 60 tángase de wrapper akao o encontro així Música Arcaína Música Música Ele tem aquela visão de quem não é só músico, ele é produtor, ele canta também. É difícil encontrar um baterista que cante. Ele entendeu muito bem o meu trabalho, estou muito contente de ter contado com ele na ITIC. Música